Tchau, Tchau! Estica a mão Abra a mão O que você ganhou? Deixa eu ver Uma colher Comprou? Não é dinheiro de gosto O que tem aí? Vai, tira aí pra me ver Olha, o que tem dentro? Dá a sacola pra mim Tem dois? O pai querendo me pegar teu Olha, um E dois, olha Parece que vem até pirulito Olha, que legal Olha, João Pra você ir fazendo a fazenda Tem esse agora Vixe, esse tá dez, hein É um pirulito, vem dois Vem dois Vai, abre o outro pra nós ver Esse daí, pela cor, você vai saber Esse daqui de cá que você vai abrir agora Quem gosta dessa cor? Olha, esse dá pra você carregar a terra, hein E aí, o que que achou? Você Bom dia, meninas Tudo bem com vocês? Aqui é a luz do canal Dia a Dia com Lu e Família Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Pessoal dando nisso Aqui pra mais um vlog Olha que bagunça Ia tá fazendo essas prontas entregas aqui, gente Mas não vou poder, não Olha, até gravei lá pro Instagram Ainda bem que eu não postei Olha, meninas Ontem vocês viram, né Que eu comprei esses Essas coisas Gente, tem encomenda Vou mostrar pra vocês Eu tô querendo ir pra São José No dia 21 ou 27 agora de março Só que eu tenho, ó Encomenda da Chupi E urgentemente eu tenho que enviar tudo segunda Não pode passar de segunda Por quê? Porque são dois pedidos, ó Dois pedidos Um tem até dia 15 Mas o outro é até dia 14 Então se eu não enviar no dia 13 ou no segundo Não vai ser bom pra mim não Porque a Chupi cancela Aí, gente Eu tenho uma mulher aqui de Leme Que ela pegou Ela pegou Ela pegou Dois tapetes E também pegou Três panos de prato Aí tem a Sandra Que quando eu for pra lá Ela quer dois tapetes Tô esperando ela responder Pra dizer pra mim Qual que é o modelo e a cor Mas aqui, gente Tem uma moça Que entrou em contato comigo Do Facebook É o esposo dela Trabalha aqui em Leme E aí ele vai pegar No dia 20 Ela escolheu um modelo diferente Que é mais carinho, tá bom? Ela escolheu na cor laranja Com camurça, gente Eu vou ter que comprar mais camurça E tem também, gente A Adélia de São João Que depois ela vai querer Panos de prato Assim que chegar os meus Ou eu conseguir comprar aqui Ela quer um jogo de banheiro Daquele econômico Que é dois tapetes inteiros De uma cor também Eu perguntei se pode ser Esse chocolate Porque o meu camurça É o que tem pra fazer As encomendas da Chupi E também o jogo De banheiro da mulher, gente Né? Aí, ó E tem o... Então é isso Um jogo de banheiro E aqui, ó Tá a mulher Cinco panos de prato Pra entregar meio dia e meio, tá? Dez reais cada uma É aqui em Leme Esse endereço E um já tá lá, gente Que antes a mulher é danada Não veio Mas Deus abençoou Né? Hoje tem duas entregas Três dessa mulher aqui Viviana Já tá prontinho, gente Olha que gracinha que fica Aí esse aqui E... E tem cinco lá no quarto, tá bom? E esse aqui Gente, esse aqui Eu tô fazendo Que falta dois Pra mulher pegar cinco Aí eu já peguei Mais alguns Que tá vendendo Eu tô fazendo E o jogo Eu já adiantei Só isso aqui, tá bom? E aqui tem mais paninho Pra me fazer Então beijo, meninos Até mais tarde Olha, meninos Então vamos lá Pra fazendinha da Lu Olha Ó, mas que que é isso Que vocês fizeram aqui? Vocês invadiram a minha horta? Gente, olha o Deide e o João Vitor Fizeram cedo, ó Aniversário do João Horta O Deide tava brincando até agora É, mas ficou bonito, hein? Cês tão de parabéns Olha lá, gente O caminhinho Que vai lá pro milharal Que foi bem legal, né? Adorei o que vocês fez aqui Aí, gente, ó que legal Eles juntou o matinho Tipo como se fosse O paredão, né? Deixa eu mostrar de longe Pra vocês verem Tá dando pra vocês verem aí A fazendinha? Aí O João Vitor ganhou dois tratores Eu já coloquei o vídeo aí pra vocês, né? Foi cedo Bem cedinho É, vou ver se compra Tadinho Vê se compra mais Mais brinquedinho pra ele Ali tá bem barato Aqui, gente Quero mostrar uma coisa pra vocês Lá no meu canteiro Nasceu meus pepinos, gente Olha os pezinhos de pepino aqui, gente Olha que gracinha, gente Olha Três pezinhos Não, quatro pezinhos Quatro pezinhos E aqui tem um Deixa eu ver Se tá grudado Tem não Tem um, dois, três, quatro, gente Olha meu pepini, meninos Olha A alface, gente Eu acho que não O meu vizinho tava falando Olha Nem apontou Eu acho que não vai nascer A semente é tão pequenininha E choveu demais Aí eu acho que não vai nascer, não Olha, gente Tem um buraco de formiga aqui Eu preciso matar Vou perguntar pra minha mãe O que eu ponho Que pez não vim E olha o canteirinho, gente Se eu não tivesse colocado Esse tijolo aqui Aquela chuva que deu Tinha Tinha estragado Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou cavucar Terra ou aqui Nesse pedaço aqui Ou aqui Porque aqui nesse rumo aqui Não pode cavucar Bem a montar o milho ali Não pode cavucar, gente Por causa do cano, viu? Que vem lá de casa Passa por aqui Por isso que precisa Colocar mais terra Se Deus quiser, né? Quem sabe um vídeo meu É bomba, né? Aí eu pego e compro Tudo caminhão de terra Porque aqui, gente, ó Só nesse pedaço aqui, ó Pra cimentar Foi coisa de Dois ou três caminhões Eu acho que é Cento e oitenta reais Cada um, tá? E hoje, gente Eu vou ver se eu esterco Vou estercar o meu O meu O meu milho, ó Ó lá Vou jogar a mão um pouquinho De esterco Porque choveu, ó Choveu Ó lá Ainda tem que estar ali, né, gente? Tá escuro, ó Mas, ó lá Aquele ali foi o que morreu Tadinho Olha que dó E o Deide, gente Passou veneno aqui, ó Pra você ver como é que o veneno é bom Meu pai que dá Aí matou tudo o mato, ó Agora tá tudo limpinho, né? Gente, a cerola Vai ter que trazer mais Lá da minha tia Ou pegar aqui Pela cidade de Leme Aqui tem bastante goiaba As coisas Mas não presta Vai pegar, tá cheio de bicho Sabe o que que é, gente? É falta de adubar Eu tô querendo pedir adubo pro meu pai Aí eu vou subir aqui na Avenida Visconde E vou começar a jogar adubo Pra cuidar do pé de goiaba ali, gente Pra ter Da cada goiabão Só que a dó É porque falta adubo Também jogar uns veneninhos Pra as formiguinhas, né? Parar de ficar comendo Então é isso, gente Olha o tamanho tá Os mijinhos, que bonito Se Deus quiser Ah, gente, aonde eu tô aqui Logo vai começar a nascer Eu plantei tudo aqui em volta, viu? Tudo aqui, ó Em volta aqui, ó Vai aumentar Aí essas daqui vão crescer Enquanto os outros já vão tá crescendo Aí eu vou fazer pamunha Olha pra vocês verem A câmera tava bem perto Não sei porquê Mas lá Eu gostei da fazendinha do João Vou mostrar pra vocês O caminhinho Olha, gente, que legal Eles fizeram E aí, João Ah, esse aqui é novo Esse caminhão dele Que ganhou, né? Ganhou Olha, gente Já olha o da pepino Ô, Glória Minha menina Então beijo, gente Agora eu vou lá Tô terminando o pano de prato Eu vou lá mostrar pra vocês Essa daqui é a China Olha pra vocês verem, gente Em cima do tanque E esse daqui é a Felisberta Olha lá, gente Ela dorme aqui debaixo, tadinha E quando ela tá com calor Ela pula ali pra baixo Tá vendo? Aí, isso, meninas Olha, meninas Deixa eu voltar a câmera um pouquinho Pra ficar normal Olha, meninas Esse aqui, ó É o É o hibisco amarelo Eu preciso fazer dois tapetinhos Pra chupir Parzinho Né? O que eu pretendo enviar Acho que até sexta-feira Hoje já é quarta É, acho que até sexta Já acabei É, e tem que fazer O squarezinho Pra um joguinho de banheiro Tá bom? É, desse aqui E esse aqui, gente É um parzinho aqui pra leme E tem que virar pra ela Três paninhos de prato Eu não sei se vai dar, né Tem que ver quanto que eu tenho Porque eu já vou levar Três agora e cinco São oito Aí eu vou ver o que vai sobrar Aí eu tô terminando Esse vermelho aqui Nossa, gente Eu achei que Esse pano aqui Não ia ficar bom Parece que a câmera Tá meio ruim Aí, agora ficou a cor normal Pra vocês, meninas Ó Aí esse aqui Tô fazendo vermelho Aí aquele ali, ó Tô pensando em fazer no rosa Porque tá ali lá Mas tem umas partezinhas rosas Que eu acho que Aqui a florzinha Acho que vai dar bom Sim, fazendo rosa, tá? O Deixo tá varrendo a casa Por isso que os barbantes Tá aqui em cima, tá bom? Olha, ele ergueu ali, ó Ai, gente E aqui tá calor, ó Nossa, o céu tá limpinho, não? Tá limpinho Então mais tarde eu venho Tá só de tarde eu venho Mostrando pra vocês O que a Lu fez no dia de hoje Olha lá A entrega vai daqueles paninhos E os outros Que tão lá no quarto E eu vou terminar esse Que esse vai fazer parte dos cinco Eu só tenho, eu acho que, quatro lá Olha, meninas Peguei a caixa organizadora Que tava aqui em cima Aí, ó Aqui tá As linhas que eu tenho em estoque, tá, gente? Algumas eu ganhei É... E algumas tá aqui, tá bom? Aqui, gente Eu tinha um mescladinho Igual esse lilás aqui, ó Tá vendo esse lilás aqui? É o boneca, né? Eu tinha e mesclei No meio dessa linha aqui, ó Que é uma linha Essa aqui, ó Unicórnio com brilho Olha que lindo que ficou essa mescla, gente Eu vou fazer peças pra minha casa, viu? Por isso que tá aqui Essas daqui eu não vou mexer Olha, gente Aqui tem a... Nossa, faz tanto tempo que eu lancei Eu nem fiz o passo a passo Tenho que fazer o trilho de mesa Olha aqui quanto tempo Tá aqui, gente Olha quanto tempo Que está aqui Olha pra vocês verem, né? Nossa vida Gente de Deus Sabe bastante tempo E... E eu vou tirar, né? Pra fazer isso aqui, ué Senão vai ficar ali mofando E aqui, gente, ó Tem o quê? Tem essa base aqui no peludinho Eu pensei em fazer um porta-papel gênico, ó O que vocês acham? E vender o porta-papel avulso Era um tapecho da Vanessa Marcones Que ela tem retangular lá Dessa forma aqui, ó Eu só não lembro o nome, tá? É ateliê Vanessa Marcones Então esse aqui eu acho que eu vou É... Eu vou estar pegando Gente, por que que eu abri? Olha aqui Eu tenho esse verde aqui E não tenho lá pra mim trabalhar, ó Desse verde, tá bom? Eu não tenho desse verde Lá no meu estoquinho Aí, ó Eu vi também Vou tirar aqui Esse aqui eu tenho esse creme, ó Mas era pra fazer a linha do meu casamento Sabe, gente, o que eu achei aqui dentro? Os meus panos de pratos maiores, ó Que eu preciso fazer pra ganhar dinheiro Esse aqui, ó Até comecei a fazer na linha com brilho, ó Parei Porque é grandão, né? Então eu vou ver se vou estar pegando neles, né? Porque agora tá chegando o dia das mães E esses panos aqui, gente São maravilhosos E eu tenho uns maiores Que tá aqui, ó A Bia me deu Tá aqui dentro Aqui, gente Tá todas as minhas coisas do enxoval Tem... Aí tem cortina De cozinha De quarto Tanto meu, tanto do João, né? Tem coxa Tem bastante panos de prato Tem jogo de suplá Tem também... Deixa eu ver Deixa eu lembrar É coisas que eu fui ganhando, tá? E aqui tá esses panos Aí esse aqui, gente Quais pronto Só que a minha linha duna Acabou Olha aqui pra vocês verem Eu fiz só a primeira carreira no duna Aí essa segunda aqui, ó Já foi mesclado de linha Anne É... Com linha Charme Gente, mas ficou bem grosso Só que acabou também Aí o que eu fiz? Arrematei E agora eu tenho a linha Charme Que eu consegui comprar Eu vou estar tentando terminar Com a linha Charme Aí eu uso a agulha 2,5 Ou a 3, né? Pra tá ajudando nos pontos, ó Porque aqui tá bem grosso, ó Né? E eu não tenho da linha Cabaré Pra misturar E se eu misturar com essa, ó Ele vai... Vai ficar muito diferente E ó, gente Que eu tenho estoque aqui, ó É... Esses daqui novelados Vocês sabem que eu vou fazer peças Pra minha casa, tá? Por isso que tá aqui Esse daqui eu não consegui Mesclar com nada Mas eu acho que ficaria Perfeito com o rosa Aí, ó Tem esse duna aqui, gente Que ele é de... Faz tempo, hein? Bem antigo Nem existe mais, eu acho Ele é de... Peraí... 340 metros Olha, grandão, ó Olha um duna perto, ó Ó Tá vendo? Bem pequeno, né? Então, aí esse duna Eu tenho aberto ali, tá? Eu tenho aberto no velão dele Né? Que é pra fazer pano de prato Naqueles brancos Eu vou fazer É... E esse aqui, gente Eu tenho da linha Anne, tá? Eu tenho da linha Anne E tem bastante cor rosa lá Que eu comprei da linha Velão E da linha Charme Então eu deixei em estoque E tem aqui também, ó Da duna, tá? Tem uma duna Também pra estoque E esse verdinho aqui, gente, ó É o babosa Eu não tenho aberto Pra tá fazendo Que é as metas Que eu tô fazendo Às vezes eu nem mostro pra vocês Mas é os meus vestidinhos, né? Com a linha Charme É... E também as folhinhas, gente Lembra que eu fiz as uvinhas? Deixa eu ver se tá aqui Lembra que eu fiz as uvinhas? Pra... Pra fazer os panos de prato Com a aplicação E tô fazendo as folhinhas aqui, ó Essa aqui eu fiz com a linha Anne Mas, nossa, demora muito Se eu pegar com a agulha 2 A 2,5, quer dizer E fazer as folhinhas É... Vai mais rápido, ó Eu já tenho o gramado E agora o babosa Vou ter aberto Porque o outro que eu tenho aqui É gramado também, ó Tá vendo? Aí eu tenho esse lindão aqui Que é o caravela Só que, gente Eu tenho aberto ali Que é o café Que é esse aqui, ó Eu tenho... Esse vai ficar guardado É o café, ó Que tem ali, tá? Já tá novelatão Eu vou procurar usar ele Nas aplicações Que eu vou fazer vazinho de flor Com ele, né? Então, esse eu também Não vou pegar Vai ficar aqui no meu estoquinho E... Vou mostrar pra vocês, então Aí tá assim E esse verde ainda Eu tenho mais um pra estoque E, gente Ali na... Aqui na minha cidade Esse novelinho aqui Custa R$10,90 É o mesmo preço Da linha Verão Só que a linha Verão Vem muito mais Esse aqui, gente É só 250 metros Tá bom? É, ele é metade De uma linha aqui, ó 250 metros, tá? 250 metros Ele é metade De uma linha De uma linha Ani normal, ó Tá bom? Que é 500 metros Ali, ó 500 metros Tá? Então, eu adoro Comprar desses novelinhos aqui Adoro, adoro Por quê? Porque esse aqui, gente Eu já acho meio caro Esse daqui Eu já pego variedade de cores E dá pra mim fazer muitos barradinhos Porque o barrado coroa econômico É muito econômico Então, essas coisinhas Vai ficar aqui, gente Vai continuar aqui Deixa eu só arrumar Essas bases aqui É, vou pôr as linhas direitinho Gente, que se não Vai bagunçar tudo aqui E vai virar bagunça O amarelo Ele tá assim Porque eu usei ele Esse dia Pra ver como que ia ficar E essa linha Ani aqui, ó Esse daqui eu põe de lado Aí vai continuar tudo Aqui mesmo, gente Esse daqui É linha algodão Algodão com lã E eu nem sei o que fazer Mas um dia eu vou arrumar o que fazer E aqui vai ficar assim Tá? Deixa eu erguer esses novelos O que eu acho melhor E esse aqui também Deixa eu pôr aqui, ó Aí, meninos Então, aí vai Esse aqui também eu vou pegar Eu vou pegar, então Essas duas cores, né E o babosa aqui, ó Que o babosa eu vou pôr lá também Pra mim tá utilizando Né? Lá em cima, lá E eu preciso, gente Eu vi que chegou aqui na minha cidade O verde bandeira da linha Charme, tá? Porque o verão eu tenho aqui, ó Aqui, ó Ó Mas é um verde bandeira Puxado mais escuro, sabe? Não é um verde bandeira claro Então, aí, ó Que nem esse bandeiro da Anne aqui, ó Ó, tá vendo ele aí, gente? Esse daí é mais claro Aí eu não gostei muito do da verão, não Pra ser sincera com vocês Mas, gente No Natal Minhas clientes amou Os panos de prato com esse verde Porque esse verde É bem parecido mesmo Com o verde do Natal, né? Um bandeira mais puxado Mais fechado, né? Mais escuro Então, aí Ó, pra vocês verem O Duna O Duna eu comprei pra fazer Mas vai ficar muito grosso Pra sainha lá O Duna verde E ó o tanto de rosa Que eu falei pra vocês que tem, ó Tem da linha Charme Tem da linha Verão E da linha Verão Tem Neon E tem o Pink E desse aqui Eu acho que é o Chiclete Eu acho que é esse aqui Ou Tutti Frutti Não lembro Ah, tem vídeo lá Tem o laranja Tem a branca aqui, gente Essa linha Charme aqui, ó Que eu vou pegar e vou Tá terminando o pano de prato, tá bom? É Então é isso que tá Assim o estoque agora Agora eu vou tá colocando aqui, ó Esses novelinhos Que eu pretendo abrir Né? Pra ficar mais fácil aqui pra mim Eu tiro um dia pra fazer isso E esse vermelhinho aqui, ó Logo novelo ele Porque eu não gosto de novelo, tá, gente? Odeio novelo assim, ó Porque atrapalha na hora de puxar Olha a bicha, ó Tua mãe tá no de vlog Né? Não é o crochê da Lu, não Ah, sabe, gente? Enquanto eu tô gravando na crochê da Lu É, pra fazer barulho Ó, aí, ó E o verde, gente Esses dois verdes eu vou pular Esse daqui, ó Que eu usei, tá? Fiz um Eu não mostrei pra vocês Eu fiz já nesse hibisco Nessa menininha Que eu ia fazer no laranja Ou no verde bandeira Mas, gente Deixem aí Olha a lindeza Que ficou nesse hibisco Olha Olha pra vocês verem Ficou mais linda, né? Nossa, tá até minha agulha aqui De eu trabalhar E olha pra vocês verem, gente Que lindo que ficou essa menininha No hibisco, né? É, fiz esse E tem um vermelho lá na sala também Aí essas cores eu já utilizei Aí eu trouxe esse aqui pra cá Pra mim ver as cores Porque eu tinha levado a cor pra lá Eu não gostei Esse azul aqui, ó Eu não gostei no Na verdade eu não tô gostando Da linha ano pra fazer muito barrado Não, porque fica muito molengo Agora nessa linha verão aqui Ele fica firminho, sabe? Então, sei lá Tô vendo ainda bem, viu? Então é isso, tá, meninas Agora eu vou Ah, e o peludinho Que vocês devem ter visto aí, ó Esses peludinhos, tá, gente? Tava tudo meio bagunçadinho Aí a luz já enrolou tudo Colocou o papelzinho Agora eu vou Vou tá pesando Colocando peso de cada um E vou guardar aqui, ó E vou pôr ele dentro da caixa também Esse trilho de mesa Pra mim fazer um passo a passo E ele vai ficar aqui também Né? Dentro dessa caixa organizadora Pra Vai ficar aqui dentro também Aí eu acho que eu não vou pesar eles não Só vou guardar esses peludinhos Eu tenho mais um ali, gente Rosa chá Que tem, ó lá, ó Lá, bem lá no que cantinho O azul royal Que eu tenho que terminar O passo a passo do modelo Sofia E um tapete que eu tava fazendo Pra minha tia Lá tem o peludinho rosa chá Tem mais de 200 gramas Sobrou dois cones É da encomenda que eu fiz Da produção de peludinho E olha, gente Tem bastante coisinha E essas que Do rosa Você quer o berigelo? Dá até pra fazer Um parzinho de tapete bem bonito Eu vou ver o que eu vou tá fazendo Com essa sobrinha Tá pensando em fazer um tapetão? Mas não sei não Às vezes dá pra me chamar a atenção Das clientes Fazendo mais barato E elas Você se molhou, Jô? Pra elas Tá fazendo mais barato? Ah, pra chamar a atenção delas Nendo peludinho Aí eu tenho peludinho em estoque Aqui eu tenho dois vermelhos Tá debaixo daquele azul bico Esses dois rosas bebê Tem esse chocolate Tem o mostarda E os dois amarelos Os outros, gente É que eu ganhei da FFA E também da E também da Como é que fala? Que eu comprei da predileta Eu mandei pra Bia Mais dois eu vou pedir Pra mandar de volta Porque eu quero fazer Jogo de banheiro E o resto que tá lá Eu acho que ela vai Não sei o que eu vou pedir Se é jogo de banheiro Ou par de tapete Tá, gente? Ah, gente Aqui eu vou guardar Uns par de tapete Que eu não tô afim de fazer E vou guardar Dentro da caixa organizadora Quando eu tiver boa Eu faço eles Entendeu mesmo? Quando a gente não tá afim Então eu vou guardar também Essas bases Um dia me salva, né? Que eu não tiver as coisas pra fazer E eu quero sim Né? Tá Esse aqui, gente Era um modelo novo Que eu tava tentando criar Mas a contagem de ponta Eu não consegui fazer Então eu desisti Então é isso, gente Agora esses panos Que vai ali naquele lugar ali Pra mim ficar olhando Pra eles e lembrar Que você precisa me fazer, Lúcia Então é isso, tá, meninas? Ó E agora eu vou mesmo Escolher as cores dessas aqui Depois eu venho com vocês Mostrando o que eu fiz hoje, tá? Que agora, nossa Já gravei bastante com vocês Olha, meninas O João ganhou uma massinha Do vizinho A gracinha O homem que ele tentou fazer Ficou bem legal, né? Eu gostei Olha, meninos Partiu Cachoeira de Emma Aniversário do João Nós quis ir lá Nós estamos indo lá Ai, perdoa o barulho aí, gente Mas é que a pista é assim mesmo O vidro tá aberto Quando é calor Vai precisar Partiu Chegando lá Filmo pra vocês E aí, galera Olha, gente Ó, a gente largou o carro Ali no estacionamento Aqui é o banheiro Aí, hoje eu vim Vim de sunguinha Vim de sunguinha? Vim de sunguinha, filho Preparado Preparado, né? Tá feliz? Tá olhando o rio pra pescar A gente tá lotado Tá lotado de gente Pra pescar Vamos ver Nunca joga lixo Isso Nunca joga lixo no rio, gente Mas vai sentar ali No que banquinho A gente, vocês tão vendo O barquinho, né? Nossa, não dá pra Pegaram Pegou outro sorvete Já chupou um de morango Agora tá chupando outro Tá lá Tá tudo moiado De sunguinha Olha lá, gente Tá lotado Eu vou mostrar a água ali Pra vocês Dá licença, vocês não vir Olha lá, gente Que água forte Vou puxar um pouquinho Perto pra vocês Olha, gente Eu nunca vi Desse jeito aqui, não Nunca vi Meninas Estamos subindo aqui em cima Olha pra vocês Verem como tá bem Cheio Eu vou mostrar a represa Ali pra vocês Eu vou devagarzinho Porque eu tô com medo De meu celular cair Vou segurar ele direito Na verdade Eu tô morrendo de medo De andar aqui Não sei se essa ponte É segura Porque esse monte de água Passando Eu tô morrendo de medo Eu vou andar mais rápido Porque sinceramente Tô morrendo de medo E vocês vai vendo aí Que logo vai mostrar a represa Olha lá, gente A represa Vou parar pra vocês verem Eu e o Deide Já tiramos foto lá, gente Vou tentar deixar passando aí Lá no meio Lá quando tava vazio E eu tô indo Era o João e o Deide E as águas, gente Olha vocês aí Eu vou desligar, gente Pra ver se não vai cair no celular Olá, meninos Assim é a ponte Aqui é do outro lado Sai daí, João Vista Aqui é a outra pontinha, gente Estamos chegando do outro lado Chegar ali Eu vou mostrar pra vocês É onde a gente vai vir fazer churrasco Aqui é uma pousada Olha lá, gente Pousada E aqui, ó Polícia Ambiental Olha lá Não pode entrar mais Não, não pode Tá fechado Era ali que podia entrar Olha, gente A gente passou Vindo lá de Praça Nunga Passou ali no Burger King Porque de dia Não tem ninguém Olha Olha, gente E pegamos outro Guaraná Vocês acreditam? Gente, que calor que é lá, hein Ó Agora a gente vai comer E depois eu vou mostrar pra vocês O que que eu fiz Indo e voltando, né Adiantei pelo menos Joginho de banheiros Square, né E o jogo de banheiros Tá ali, meninos Olha, meninos Agora, depois já comiam Vou descansar um pouquinho Eles foram lá buscar Espetinho assado Mas o homem não tava lá Aí eles resolveram pegar pastel E olha, gente O que eu fiz na viagem Eu peguei esse novelinho aqui Que eu tinha juntado Os restinhos das minhas linhas É uma linha Amigurumi Com uma Cleia Mil Beige E uma Cleia Mil Mesclado de marrom Ó Aí deu Aqui, ó Tanto que dá pra ver Que esse mesclado de marrom Ele acaba no meio do caminho Aí esse meio aqui Não tem marrom Cês tão vendo? Aí já por fora dele aqui Já tem, ó Até essa parte aqui Não tem também É onde que já começou o marrom E eu já fiz Comecei mais um square Aí a gente chegou E, gente Ó, o marrom Eu acabei com ele, ó O caravela Aí, ó São dois Lá pro jogo O Shopee, gente Tô atrasadíssimo Até para aí com o jogo Terminei a carreira Porque eu não gosto Deixar tapete emendado aqui Já vou enrolar Essas barras Aí, gente Ó, são dois Quatro Seis, ó Seis É que é o jogo de banheiro Da Shopee Econômico Eu aumentei, gente Ainda tá vendendo Ó, aumentei cinco reais Aí deu três, ó E o miolinho Olha aí o que deu Sobrou Isso daqui Isso daqui Tá? Ó, acabou Mas você acha que eu ia deixar Só um pouquinho, gente? Deixo nada Quando tem só um pouquinho Eu já adianto e jogo Naquela caixinha lá de square Aí, gente Agora eu tô o quê? Eu tenho pra segunda-feira agora É, o jogo É, os par de tapete pra Shopee Então são quatro squarezinhos E depois dessa mesma cor aqui, gente Que é da mesma cor desse jogo aqui Só que vocês vão ver que legal, né? A cliente quis no modelo Mario modificado Né? Que eu fiz no vermelho Né? Aí o que que acontece? Aí eu fiz no vermelho Ela falou que quer nessa mesma cor aqui, ó Ela quer no jogo de banheiro Gente, vocês acreditam? Eu cobrei dela Eu cobrei dela cento e Acho que foi cento e vinte Ela quer dois tapetes E a tampa do vaso Ela não quer um tapete menor, não E ela quer pro dia vinte Olha que benção, né? Olha Tá bom demais Aí ela me deu uma entradinha E eu já vou comprar mais camurso Gente, não imaginava que ia fazer tanto sucesso Essa combinação, hein? Achei tão, né? Mas o povo gostou Camurso ficou chique, né? Uma cor chique Então, gente, de encomendas E outra Eu tenho que fazer florzinha Com essa cor aqui, ó É Eu tinha pegado esse rosar flor Mas a cliente mudou de ideia Olha o peso de porco Deixou aqui, peraí Aí, gente, ó Era nessa cor com o branco Eu acho que o branco tá aqui Ali, ó Aí ela resolveu pegar um jogo de banheiro Que eu também aumentei, gente Por quê? É aquele joguinho econômico Sessenta reais que eu vendo aqui Pequenininho Mas aí Era aquele com flor Que eu fiz com esses mesclados aqui, ó Aí eu já avisei Ela falei, não Tem que ser pelo menos setenta contas Com flor eu cobro pelo menos dez reais a mais E ela aceitou E também encomendou dois paninhos Eu vou lá no quarto, mostrar pra vocês Que, ó Vendi tudo, gente Estoura Ana Azul Me deu com muito amor e carinho, né? E muita benção Né? E eu creio que Nossa, gente, né? Eu também tenho muita fé Ela também Gente, ó E o que que Esses três Ela ia pegar três Por quê? Por causa que Aí como eu aumentei o jogo Ela não ia pegar mal de sessenta Eu aumentei Então quer dizer que eu ganhei mais no jogo Porque o jogo é bem facinho, gente O bico é facinho Nossa, amei E aí, então Vou fazer dois aqui, ó Dois, olha lá Esse aqui, gente Ah, Lu Mas sobrou dois Não, gente Esse daqui É da minha cliente de São João Ixi, dela Eu guardo aqui por um ano Eu gosto muito dela É a Lucila Ela comprou esse de Angola E esse da Ursinha, gente Olha que lindo da Angola E o que sobrou foi esse Eu ia pegar pra mim, gente Mas eu tenho tanto pano de prato Dentro daquela caixa organizadora Que eu ganhei da Bi É tanto pano de prato Mas tanto Aí eu falei Ah, vou vender Não precisa, Ana Ana me deu pra me vender E aqui, ó Aí eu vou mandar dois pra ela E vou ficar com dois, ó E vou vender Em nome de Jesus Se alguém entrar em contato Né Eu vou mostrando E ó, gente Aqui tá os panos Que eu mostrei pra vocês Que é grandão E eu vou tá vendendo eles Ah, gente Esses daí valem, viu Paguei dez cada um Ah, vale uns vinte e cinco reais, né Vale Vale sim Eu ia pôr trinta Mas uns vinte e cinco reais Vale esse pano aí, gente Porque demora, viu A gente se fizer Ah, dá pra fazer Se fizer Se foi esse bico-coroa O bico-coroa mesmo Igual eu comecei ali Entendeu Que é com pontos altos Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Pra vocês entenderem Aqui, ó Que é com pontos altos É o bico-coroa normal Então, é Quer dizer que teria que ser mais caro, gente Porque, ó Eu acho que se fizer quatro Ó, tem que ser quatro dias Que a casa tá limpa, né Porque eu limpo dia sim, dia não E o dedo me ajuda Então, mas mesmo assim Eu não deixo de fazer comida Então, o que que acontece Então Ah, aquele ali dá trabalho Agora foi o bico-coroa econômico Vocês viram o tom de barradinho que eu fiz Aí, gente Hoje eu fiz entrega E aqui tava até as embalagens Esse daqui, gente, ó É, eu já falei, né Que eu gravei pro Instagram Eu postei no Instagram Por quê? Porque esse aqui eu já vou usar pra encomenda Que a cliente quer azul com branco E aí eu vou tirar alguma cor aqui Ou eu uso as cores com branco Porque ela falou azul com branco Mas não falou se podia ou não usar E esse rosa aqui Quem sabe ela compra, né Mas ela gosta de azul, gente Minhas clientes Eu tenho que fazer muitos cores azul Eu vou começar E olha que eu tenho bastante azul Eu tenho esse azul aqui da Yanguera E esse também da Yanguera Mas olha os tons, gente Que legal Vamos ver Azul Turquesa E esse é o azul royal É diferente o nome Eu nunca prestei atenção Esse aqui é da Testiu São João Esse é da Barroco Amuleto Mas não tem nome, mas eu sei Aquele ali é o Cascata Vocês sabem, né Cascata E tem o Pacífico É as cores que eu tenho Só De azul Eu queria mesmo, gente Juro por Deus Uma cor que eu sempre tive vontade de ter Que é de uma marca Que eu tem medo de comprar É a... Ah, esqueci o nome agora Esqueci, minha Mas quando eu lembrar Eu vou falar pra vocês Então, meninos Agora eu vou lá Terminar lá na sala Olha lá o tamanho de barbante Gente, olha pra vocês verem Eu tenho esse parzinho de tapete E um jogo de banheiro Vocês acham que vai dar, gente Pra me encabar? Porque o que eu tenho no fio 6 aqui Eu acho que a tonalidade é diferente Aí a minha cliente Você acredita em São João Ela queria outro inteiro Nessa cor de novo Só que aí O que aconteceu? Eu expliquei pra ela Eu falei, ó Eu tenho chocolate aqui Que é muito bonito também Gente, na hora que ela viu Ela falou, não, sem problema Pode usar ela Eu tenho de 1kg E tenho de 2kg Então, super, super Comprei esse areia aí Achando que ia usar muito Mas eu acho que O camurça tá mais em alta Viu, gente É uma cor chique, né Então, gente Agora Eu vou lá trabalhar Enquanto os meninos não vêm, né Olha lá Chegaram Agora eu vou terminar aqui, tá, menina Sai de noite Vou mostrar se já veio o pastel Pra vocês, tá bom E eu preciso estar fazendo Aí hoje eu não vou fazer Os squares já do outro jogo Não, que é pro dia 20 Então dá tempo De eu correr primeiro Com essas primeiras E comendo, tá bom Mas eu preciso fazer As flores daquele jogo lá Hoje eu vou aproveitar Porque hoje eu não fiz nada, né, gente A gente foi pra Piracinunga Fizemos bastante coisa Comemos lá no Burger King Bem legal Esperar, hein Voltei aqui, meninas Pra finalizar o vídeo com vocês, ó A Lu conseguiu adiantar, então Os três squares Só falta finalizar esse E esse aqui Da encomenda do jogo Do banheiro da Chopin Tá pronto Falta o que, gente As florzinhas daquele ali, ó Eu preciso pegar e fazer E amanhã, meninas Eu pego e faço o que? Aí amanhã Eu quero adiantar As bases do jogo, tá? Eu acho que amanhã Nem vai ir vídeo lá pro canal Por quê? Porque esse dia Andei postando vídeo Ao layado Então eu prefiro não ter vídeo Do que postar Uma em seguida da outra Então aí Vai ficar sem vídeo amanhã E assim também, gente Os comentários, né Os comentários Tá atrasado, não Só o de ontem Que não deu pra responder Porque como hoje Foi o aniversário do João Então aí foi meio corrido pra mim Mas aí, ó Como amanhã Eu não vou postar vídeo E olha aqui pra vocês verem Aí, ó Tô quase acabando Aí já tô quase acabando Com esse novelinho Vou aproveitar Esse aqui, gente Eu tô usando a sobrinha Que é a cor que vai no Nesse aqui, ó Nesse aqui, tá bom? Então, é Nesse aqui mesmo E nesse aqui é o folha Que eu vou pegar lá no quarto E lá eu vou mostrar pra vocês A encomenda que tem Olha, menina A encomenda que eu tenho Me sobrou só esses dois Panos de prato Tem até a tábua Esses dois aqui, gente Ah, vai falar que tem quatro Não, gente Não tem quatro, não Esses dois aqui A da Lucila, lembra? Que ela comprou E eu vou levar junto Com aquele tapete avulso Ela sempre compra de mim Então, por isso Que tudo que ela me pede Eu deixo as coisinhas dela, gente Sabe por quê? Porque toda vez Que eu falo de ir pra São João Ela compra alguma coisa Ou é um pano de prato Ou é um tapete Vai cair um papel aqui Eu quero pegar Que é o tapete da Sandra Olha lá, gente Dois tapetes de tom de azul Setenta e oito por cinquenta e quatro Eu cobrei treinta e cinco É, eu tenho que pôr aqui Aqui também é pro dia vinte e um Ou dia vinte e sete Não sei a semana que eu vou Tudo depende dessa semana, tá, gente Se eu conseguir ser produtivo Né, porque eu tenho que Eu vou pegar nos da Chopin Que são esses aqui E a encomenda aqui de lema Que é pra entregar a segunda, tá? Ih, meninos, ó Depois que passar esse tubulãozinho Pra mim lá na casa da minha família É... Ah, deixa eu falar Eu pulei aqui etapas Então depois que eu for lá na casa da minha família É... Eu quero tá fazendo bastante jogos de banheiro Mas primeiro Eu acho que eu vou conseguir levar Algumas plantas entregas de jogos de banheiro E esses panos aqui, ó Porque a minha tia quer gostar Tem uns barrazões esses E a cliente que quer o jogo de banheiro também Pra segunda, gente É dois panos de prato e um Aí vai sobrar dois só Entendeu? Aí vai sobrar dois Olha Vai sobrar só dois Então E olha pra vocês verem Ah, o que que eu quero fazer? Eu quero fazer uma mega produçãozinha, gente Com essas cores aqui, ó É... É que eu falei pra vocês, né Pra fazer os tapetinhos mais em conta Aí sim, né Dá pra mim É... Aí eu quero fazer várias cores E postar na... Na Shopee Ou até mesmo aqui na cidade E deixar pronto aí, né Porque... É... Eu quero mesmo Eu tô ansiosa pelos panos de prato E os panos de prato aí Eu vou ver o que eu vou fazer Tá bom? Então é isso, meninas O vídeo de hoje, tá? Eu... Eu quero adiantar as encomendas Falar nisso Eu já vou pegar um verde aqui O verde de folha Parece que não tem aberto Ah, parece que não tem nem um verde de folha Aberto É, eu tenho que pegar o verde de folha Sem ser prêmio Porque o jogo lá na Shopee É desse aqui, ó Então eu vou ter que pegar um mesmo Ah, gente, olha aqui Do João Vitor Ó Bonito, né? Pra mim deixar aqui no tele E ganhei essa régua dele Que é bom pra mim cortar os papéis E é essa cor aqui Que é o que eu preciso Ah, esse tá aberto, ó Não sei o que tá fazendo ali, ó Tá aberto, ó Tá vendo? Por isso que eu sabia que eu tinha um verde Tá vendo? Aí, ó E logo vai chegar mais verde Se Deus quiser, né? Porque a gente sempre tem que estar estocando, né? A gente agora tá saindo bastante encomendas Das mesmas cores, né? E... Então aí acaba que É... Não tem como eu ir utilizando os squares Que tá... Que tá pronto, né? Que, aliás Estão lá naquelas caixas pretas Lá em cima, lá E, ó Gente, no... E ontem, no vídeo É na hora que eu falo do barbante Era pra mostrar pra vocês Que o presente do João Vitor Tava lá em cima Tava lá em cima E nós... Tava tentando fazer uma surpresa pra ele Realmente nós conseguimos Vocês viram o susto que ele levou, né? Achou que ganhou uma pazinha de sorvete E depois nós damos um presentinho A gente... E o... E ele... Gente, sabe? Criança A gente vai festa pros outros Né? Porque... Olha, o João Vitor mesmo Ele quis ir lá no cachorro de enro Pra nadar Olha pra vocês verem Por quê? Porque a gente mora em cidade Não tem tantas coisas pra fazer, né? Então é isso, ó Não esquece de deixar o joinha aí pra Lu Vocês que não é inscrito Gente, se inscreve no canal Ativa o sininho de todos Pra vocês não perderem nenhum vídeo Esse aqui, gente, ó Logo eu vou tá fazendo É... Como eu não tenho mais de silote É... Eu vou tá fazendo... É fio 6, tá? Vou tá fazendo miolinho de square Esse aqui é chocolate Eu também vou tá fazendo miolinho de square E o marrom café Também vou tá fazendo miolinho de square Tá? Vou, vou sim E, gente, aqui, ó Eu não sei se aquele dia eu mostrei Mas ficou minhas colas com brilho E ficou o tapete que eu preciso terminar, tá? E aí já é um jogo pra pronta entrega, hein, gente É, eu acho que eu já vou até levar ele pra sala E vou pegar o verde de bandeira ali, ó É bem parecido, meninas Vou mostrar pra vocês o verde que tem ali Acho que não vai dar diferença Mas eu dou um desconto Eu ia vender ele a 100 reais Eu vendo ele a uns 80 Foi tudo com sobrinho Ó, gente, tem 44 gramas Vocês acham que dá pra fazer? E olha pra vocês verem, ó Se não é bem parecido Ó, eu achei, ó Bem parecido Tá? E eu acho que... Sei lá A cliente não vai reclamar, não Né? Então é isso, tá? Fiquem todos com Deus Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau